Bom dia, dona Vilma. Tá tomando um vento? Não, meu filho. Tô garantindo a segurança do povo. Oxe, como assim? Esse fio partiu. Tô aqui avisando o pessoal pra não tomar choque. Ei! Cuidado com o fio. Melhor passar por lá. Minha filha, explique aqui pra ele. Que fio partido dá choque? Ela tá certa. Fio partido no chão é extremamente perigoso. Precisa se manter afastado porque o acidente pode ser fatal. Puxa, sério? Não sabia. Não é que dona Vilma tinha razão? Tá vendo, Renato? Aprenda. Inclusive, fui eu que liguei pra Neo Energia pra vir consertar. Meu filho, eu não quero ninguém tomando choque, não. Muito bem, dona Vilma. Em caso de fio partido, é importante manter-se afastado e ligar pra Neo Energia. Viu, Renato? Aprenda. Não chegue perto de fios caídos. Afaste as pessoas curiosas do local e ligue pra Neo Energia. Você pode salvar a vida de alguém compartilhando essa informação agora mesmo, em seu WhatsApp, nas suas redes sociais. Compartilhe. Salve vidas!